Venha, vou-lhe mostrar a casa. Que bondade tinha de conhecer o namorado da minha filha. O que estás a fazer? Quem és tu? Quem sou eu? Eu sou tu. E não há muito tempo. Estou aqui para te dizer que não é muito bonito. Esqueces o teu passado. Mudaste, mudaste, mudaste. Mudaste, mudaste, mudaste. Ainda bem que podes mudar. Neste, o ST dos novos templos. O ST dos novos templos.